Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre esta aquarela aqui, que muita gente me pediu. Eu tava procurando algumas coisas pra comprar na internet que eu precisava e resolvi ir atrás de aquarelas escolares pra eu poder fazer resenha aqui pro canal. Muita gente me pedia, eu nem abri nada aqui. E aí eu queria aproveitar o frete lá e tudo mais, então eu tava perguntando pra vocês lá no meu Instagram, que é na Blue Artwork, se você não me segue, me siga lá, pra eu saber quais são as aquarelas que vocês têm dúvidas e vocês queriam ver por aqui. Daí eu encontrei esse estojo lá, eu paguei R$49,00. E ele é pequenininho, tem 12 cores e o estojo aqui é de latinha. Ele tá com plástico aqui ainda, ó. Eu não tirei ele da embalagem e eu vou aqui analisar com vocês o material, né? A embalagem, a latinha e tudo mais, o produto. Eu vou abrir com vocês porque eu não abri e não fiz isso ainda, tá? Eu ainda não tive a oportunidade de testar a aquarela, então não tem resenha aqui ainda neste vídeo, mais pra frente aqui no canal vai ter, tá? Vou pegar um dia aí só pra testar ela, ver as limitações, o que ela faz, fazer pintura. Vai ter um monte de vídeo aí com ela aqui no canal, tá bom? E isso também serve aí com a resenha da Pentel que eu atualizei, foi o último vídeo antes desse aqui. E até aí no canal vocês procurarem, tá bom? Eu jurava pra vocês que a Reeves era uma aquarela que era inglesa pelo nome. Mas aqui na senhora embalagem tá escrito que essa aquarela é feita na China. Eu fiquei chocada porque eu não achei que fosse mesmo. Então, tá escrito, né? Release the color, as cores lançadas com splash de água e o mix de hand lead, não sei o que que é isso. Que também mistura na área, aplicando a aquarela num papel ou num cartão para um translúcido mais mate. Um acabamento mais translúcido, só que um pouco mate. Quando a gente fala que é mate, geralmente é uma coisa opaca. E a gente não quer que a aquarela seja opaca, não é mesmo? Pois é. Agora não tem nada que pare você. Nossa, aqueles slogan bem marqueteiro que tem aqui. Aí aqui em cima, a caixa comprida tá batendo aqui no tripé. Tem 12 cores, né? Tem verde, um azul escuro, um marrom, um marrom meio estranho, vermelho, verde, amarelo, um ocre, azul, etc. Aqui atrás não tem o nome das cores. Eu ganhei também um pincelzinho bem chifrim que vem aqui junto com esse kitzinho de aquarela. E aí tem as redes sociais da Reeves aqui embaixo. E aí aqui embaixo também fala, ó. Aplicar somente cor. Feito na China. Fabricado na China em várias línguas. Aí tem um endereço de Londres aqui. Que eu acho que é talvez a fabricante inicial dela. Mas ela é fabricada na China. Eu estou em choque. Porque assim, no geral, quando uma marca tem um logotipo bem interessante, a gente, eu estou falando aqui por marca, tá? De uma coisa mais voltando para design. Quando você tem um logotipo bem conceitualzão, assim, meio minimalista, você fala, hum, talvez essa marca deve manjar dos Paranauê. Aí ela te convence, né? Pela abordagem dela, a questão da linguagem da embalagem, os produtos que ela faz, né? Então, eu falei, ah, talvez, né? A Reeves, mesmo que seja escolar, deve ser boa. Vamos, né? Dar uma chance. Mas, agora que eu vi que ela foi feita na China, eu fiquei com o pé mais atrás ainda. E assim, saindo escolar, a gente já deduz que ela possa ser bem opaca, que não vai ter transparência e tal. Eu estou, assim, né? Pegando dentro das características do que é uma escolar. Eu ainda não testei, tá bom? Então, estou mostrando aqui a embalagem para vocês dela. O pincelzinho está aqui, ó. Ó. Dá para ver um pouquinho dele ali, né? Eu vou abrir para você. É uma embalagem bem compridinha. Dá duas, dois, dois palmos aqui. E eu vou abrir aqui com ela, fica mais fácil para ver a embalagem inteira. A tesoura, a gente tira ela da caixinha assim. Aqui dentro não tem mais nada. É só uma embalagem mesmo. Tem o número de lote dele aqui dentro. Opa, não dá para ver. E é só isso. Não tem mais informação nenhuma sobre a tinta. Quando eu falo para vocês que não tem informação nenhuma, é aquela coisa que eu falei para vocês que a gente só consegue identificar se uma aquarela é estudante ou profissional, se a gente tem informação dos pigmentos dele, se ele fala qual que é a composição, se ele fala se ele tem, como é que chama? Light fastness, né? Que é a quantidade de que ele aguenta, a durabilidade dele em contato com a luz, a série dele, se ele é uma tinta pura, se não é, que é, que mais que tem? A permanência, o tipo de pigmento e tudo mais, né? Então, quando a gente não acha essas informações na embalagem da aquarela, é porque ela é escolar. E eu mesma já sabia que era escolar, tinha pedido para vocês nela pelo Instagram já falando de tinta escolar, né? Então, isso aqui é para a galera que está comprando aí a aquarela, que quer saber quando que a tinta é escolar e quando que ela não é. Tem um vídeo aqui do canal que eu explico e ensino a gente entender melhor essa questão de a gente analisar as embalagens das aquarelas, de entender a composição, e eu analisei várias aquarelas, tanto escolar quanto estudante e profissional. Então, eu vou deixar o vídeo aqui em cima para vocês, para vocês irem assistir lá depois que vocês terminarem esse, tá? E aí eu explico bonitinho como é que é um negócio que funciona tudo. Então, como não existe nenhuma dessas informações, que eu mencionei, que a gente acha na Bisnaga ou até no próprio site da marca, se não tem, se ele fala, ah, é uma aquarela para artistas, tá? E daí? Mas a especificação da composição da tinta? Não tem. Então, suspeita, tá? Pode ser escolar. Acho que não sei se é tipo uma norma das empresas que elas têm que seguir por lei, que as estudantes e os escolares estão sempre colocando as composições das tintas, e quando eu acho que é um material mais escolar, para criança não tem talvez essa regra que eles seguem, sabe? Então, é isso. Essa aquarela aqui é bem escolar. E, ó, uma coisa que só de bater o olho já sei também que ela vai ser parecida igual a com a Inor, é a aparência das pastilhas. Quando ela tem essa aparência mais porosa, essa aparência parece um pouco giz de lousa e lembra também muito... Eu não sei se vocês vão lembrar, mas quando eu era criança, lá no comecinho dos anos 90, tinha uma balinha, uma pastilha, que tinha exatamente essa textura. É meio porosinha, que era meio ácida, derrete na boca e tudo mais. Então, esse tipo, essa textura de pastilha, geralmente costumava ser bem porosa. E só de olhar para ela, eu sinto, eu lembro dessa, da minha infância, e consigo enxergar isso na própria pastilha. Então, tem esses pontinhos aqui, sabe? E ela é bem sequinha, ela é bem porosa. Lembra muito a textura daquelas maquiagens de criança, bem xinguilingue e de giz de lousa. Lembra um pouco, que é mais seco. O pozinho sai, sabe? Lembra muito isso. E aí, a tampa dela está presa aqui embaixo. A caixinha é vermelhinha. Bonitinho o tom de vermelho. E aí fica super fininho. É aquelas aquarelinhas bem simples, para você levar para a viagem, sabe? Fica de latinha. E aí, o pincelzinho que veio, é esse aqui. Está focando, meninas? E aí vem uma tampa junto, que não passa. Eu não entendi muito bem isso aqui. É para proteger, mas ele não entra direito. Acho que era para ficar assim. E eles colocaram errado, né? É bem vagabundinho esse pincel. Entalou agora. Parece que é cerda natural, bem fininha, bem estreita. E que número que é? Número 6. Cadê o brilho disso aqui? É o número 6. 6. E aqui é cerdinho natural. E o cabo é de plástico bem... Bem mais ou menos, sabe? Meio emborrachado, mas é bem simplinho. Eu já não gostei muito desse pincel, porque ele é muito mole. E para aquarela, a gente precisa de pincel que seja bem gordinho, para a gente poder conseguir carregar bastante água e bastante tinta. Esses pincéis mais ralo não ajudam em muita coisa, não. No máximo, para fazer um traço fininho, mas nada mais que isso. Pincel para aquarela precisa ser mais ou menos assim, ó. Esse aqui também é sintético. Ele aqui é mais gordinho, tá vendo? Ele tem mais cerdas. Esse aqui é um da Lucas, que veio do meu estúdio de aquarela. Mas mesmo os pincéis da Keramik, da Tigre, da Sinoart, que são mais baratos, eles têm a quantidade de cerda, assim, sabe? Então, isso já ajuda bastante. E o que eu gosto desse aqui é que ele é pontudinho. Ele tem uma pontinha, a pontinha dele aqui, o acabamento dele, é meio triangular. Então, ao mesmo tempo que ele é redondo aqui, em volta, né? Ele tem a pontinha dele aqui em cima, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, isso aqui facilita muito na hora de pincelar. Cadê o outro, ó? Ó a diferença. É muito, muito, muito pequenininho. Dá pra você pegar uma aguada grande. É, tipo, é bem coisinha pra criança, assim, sabe? É, criança não vai aprender, né? Aquarela, fazer pintura clássica com muitas camadas. Então, esses pincelzinhos mais finos aqui, eles ajudam, né? Porque, tipo assim, você vai brincar com tinta e água, você vai tá brincando de colorir, e não de aquarelar. Então, esses tipos de aquarela aí, ajudam nesse processo. Mas, enfim... Eu queria ver se isso aqui sai, porque eu gosto de fuçar nas coisas. Eu posso até quebrar as coisas também. Mas eu gosto de ver. Parece que não sai. Porque se não, dá até pra aproveitar lá. Ah, saiu. É, ó. É uma base de plástico. Aqui, ó. É uma base de plástico que tem as aquarelas. É bem... Assim... Entre aspas, vagabundinho? Talvez. Mas, tipo, como é gringo, ó. Nossa, parece pastilha de remédio de doce. Saiu, ó. Ela é grossa. E ela é gelada. Que coisa louca. Ó, ela é bem grossa. Ela é sextavadinha aqui, ó, a sombra. As pastilhas são assim. Ela é bem pesadinha e grossinha. Parece que tá brincando. E olha que coisa louca. Ah, essa pastilha branca aqui. Tá até sujando a minha mão aqui na lateral. Parece giz mesmo. Por isso que eu falo que ela é porosa. Aqui. Meu dedo tá meio branco. Não vai dar pra ver. Acho que dá sim, ó. Tá branco ali, tá vendo? Então, esses tipos de pastilha, geralmente, é meio gelada. A da coinora é igualzinho. E quando a pastilha é assim, é porque é escolar. A coinora é igualzinha. Só muda o formato, porque ela é redonda. Eu vou tentar tirar uma colorida aqui. E... É muito fácil de tirar, porque é só você apertar no fundo que ela sai. Aqui, ó. Ó, tá até sujo aqui embaixo. Dentro do... Ali, ó. Sujeirinha vermelha ali, né? Tá vendo? Então, tudo isso aqui é pastilha com corante. Ela é... As escolares, né? Geralmente, tudo corante. Não é por pigmento. Elas costumam ser bem geladas. E ela é bem grossa. Bem pesadinha. Faz barulho. E a da coinora não chega a fazer esse barulho. É... Como a coinora é mais estreitinha. Acho que ela é metade dessa daqui ainda. Ela não chega a se fazer barulho. Parece uma moeda caindo. Na mesa, né? Mas... É mais ou menos isso. Ela é super porosa. A minha mão ficou esvermelhada aqui. Não tá dando pra ver muito. Por causa, acho que, da luz. Mas, enfim. Essa daqui é a embalagem da Reeves. Ela não tem nenhuma outra informação. Não veio nenhum catálogo com ela. Tipo, uma revistinha. Falando sobre o pigmento, né? Sobre as cores. Sobre os corantes. Sobre tinta. Qual maneira melhor de usar, etc. Não tem nada disso. E é realmente só isso daqui. A latinha. E... A tinta mesmo. E, uau! Você ganhou um pincelzinho de brinde. Então, assim, ó. Eu vou fazer o teste durante esses dias aqui. Vou experimentar de vários jeitos. E depois eu venho aqui pra vocês fazer uma resenha da horinha. Pra falar meus pontos de vista sobre a Reeves. E... É... Sobre o que que eu achei. Por que que ela escolar. As cores dela. Escorante. Como é que funciona. E tudo mais. Tá bom? Eu tinha dado também uma olhada. Pelo... Pelas bisnagas. Que são muito mais caras que as pastilhas. Eu dei uma olhada por cima. No site da Reeves também. Não vi nada demais lá. As bisnagas também. Nas embalagens que eles tiram foto. Não tem nada relevante lá. E... Eu fiquei até... Eu ainda estou muito chocada. Que essa tinta foi feita na China. Que eu jurava que ela fosse realmente inglesa. E só fizessem lá, né? Em Londres. E tudo mais. Mas não. Aqui na lateral também. Não tem nada demais. Só repete a informação que está aqui na frente. Deixa eu ver. Eu vou mostrar. Aqui, ó. Cadê o fã com meninas? Aqui, ó. Só tem isso aqui na lateral. Não tem mais nada. É azul, branco e preto. E um acendentado. Que é o logotipo. A cor da marca. Watercolor. Em várias línguas. Quantas peças que tem. E isso aqui. Nada demais. E aqui era aquilo que eu tinha mostrado pra vocês. Que também não acrescenta em nada. Tem só várias línguas. Aquele textinho que eu li. E só isso. Tipo, não tem mais nada. É triste. Porque, né? Pra quem não tem tanta informação. Você compra. E confia, né? E tipo, 49 por essa tinta, né? Por essa marca. Acho caro. Porque, né? Podia ter mais informação. Quando você compra alguma coisa cara. Você espera mais valor, né? Mais informação. Mas nem isso tem. E uma coisa que a gente precisa levar em conta. É que assim. A gente tem mania de achar que tudo que é de fora. É incrível. Vale a pena. E, ah, é caro. Deve valer a pena. A gente tem que lembrar que existem os impostos. As taxas. Então, muito material que vem lá de fora. É tudo aquarelo escolar. E, daí, tudo que é lá de fora e é escolar. Vem com as taxas pra cá. E tudo encarece. E, daí, a gente fala. Ah, é caro. Deve ser incrível. Não. Então, as escolares enganam muito a gente, né? Por conta dessa questão do valor. Então, é só por essa característica aqui. Eu já sei que ela é escolar. Que nem essas aí que eu te falei. Eu falei pra vocês. Não que eu te falei. Né? Sobre a questão porosa. Tem esse aspecto meio giz. É poroso. Parece aquelas balinhas que você chupava e derretia na boca. Parece também. Quem gostava muito do tic tac. O tic tac tem uma textura diferente. Mas quando ele fica mais na boca e começa a ficar áspero. Parece muito a textura que fica aqui na pastilha. Tá? Igualzinho. Então, é mais ou menos isso. E, enfim. Quando vocês forem comprar qualquer tipo de aquarela. Fiquem em dúvida por causa do preço. Tá bom? Tipo, 49. Eu acho muito caro com uma aquarela escolar. Simples do jeito que lá é. Por mais que seja gringa. Que venha com as taxas e os preços em cima. Tá? Então, é aquele tipo de estojinho. Que tipo assim. Ah, eu vou usar. Pra passar o tempo. Porque eu só vou colorir. Eu não vou aquarelar. De fato. Eu quero só pintar uns negocinhos de boa. Então, é aquela coisa. Aquarela pode ser escolar. Ela não vai funcionar. Pra você estudar aquarela de fato. Com várias camadas. E com transferência. Tá? Mas, se você quer brincar. Fazer lettering. Se você quer. É... Só brincar de colorir. Sabe? Pra essas coisas servem. Mas, se você quer aquarelar mesmo. Não vai rolar. Tá bom? Então, por hoje é só. E eu vou aí estudando. Vendo como é que a Reeves funciona. Eu vou estar postando lá pelo meu Instagram. É só vocês me seguirem lá também. Pra ir acompanhando. Tá? Mas, eu volto aqui pra fazer a resenha dessa marca que vocês me pediram. Tá bom? Então, é isso gente. Tchau, tchau.